Olá turminha, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, espero que esteja tudo bem, porque eu estou muito bem, tá? Bom, nós vamos dar início ao nosso estudo de geografia, falando aí sobre o sertão, sobre cultura, sobre as cidades, a vegetação, o clima, a economia, tá? Mas antes de nós entrarmos nesse assunto, eu quero te dizer que nós estamos iniciando a oitava semana dessa nossa jornada de ensino EAD, ensino à distância, esse novo jeito de estudar. E eu, sinceramente, queridos, eu espero que vocês estejam já adaptados, se acostumando com esse novo jeito, com esse novo formato, tá? Queria muito estar com vocês em sala de aula, mas por enquanto não podemos ainda. Então, por enquanto, né? Por hora não podemos, então vamos fazer o nosso melhor, para que nós possamos ter, assim, um ano letivo satisfatório, sim, apesar de todas as coisas que estão acontecendo ao nosso redor. Tá bom? Olha, nós temos uma vantagem, sabe? Nós somos seres dotados de inteligência e com a habilidade de nos adaptarmos, né? E de resolver problemas. Se esse isolamento social, né? Se esse problema aí da pandemia, né? Veio até a nós, então nós somos completamente inteligentes e capazes de nos adaptarmos a adaptar a essa situação, né? Olha, no mundo inteiro tem pessoas aí estudando, cientistas, médicos, pesquisadores, estudando, se dedicando dia e noite, sabe? Para encontrar cura, para encontrar vacina, para ver, arranjar meios, para que a gente possa voltar às ruas, para que a gente possa voltar à nossa rotina normal de ir para aulas, de passear, de brincar, de ir no shopping, de ir visitar a avó, de ir na casa do pai, de ir na casa da mãe, né? De ir na casa dos colegas, de jogar o futebol, de conversar na calçada. Tem muita gente se dedicando para que as pessoas tenham saúde e para que tudo volte a ser como era antes. Então, em consideração a essas pessoas, vamos organizar, vamos nos organizar, eu e você? Que tal, hein? Vamos organizar a nossa rotina de estudos, enquanto muitas pessoas ao redor do mundo estão dando o melhor por aí, em suas determinadas funções, vamos dar o nosso melhor na nossa função, que é estudar? Vamos nos manter informados, com notícias e fatos verdadeiros, com fontes confiantes, vamos estudar, vamos crescer intelectualmente, nossa inteligência é desenvolvida, todo mundo tem, todo mundo sabe de alguma coisa, né? Todo mundo aprende, claro, cada um no seu tempo, mas estudar é bom, mesmo nesse período em que nós estamos achando as coisas difíceis, tá? Mesmo nesse período, mas nós vamos conseguir, é isso que eu tenho para dizer para você, que nós vamos conseguir, tá? Então, enquanto pessoas pesquisam e estudam de lá, vamos estudar nós de cá. Eu espero que você esteja aí se cuidando, né? Seguindo as instruções aí do governo, ficando em casa, né? Tendo obediência aí às autoridades, ao Ministério da Saúde, que você esteja lavando bem as suas mãos, cuidando da sua higienização, né? Você que é estudante, é mais informado. Eu sei que o seu pai e a sua mãe passam o dia trabalhando, às vezes alguma informação passa desapercebida, né? Dos nossos pais, dos nossos avós, eles não têm muito tempo para parar, para ler, para assistir um jornal. Faça isso você e mantenha a sua família informada, informada de forma correta, não é para assustar, não é para dar informações que assustam, tá bom? Então, eu espero que tudo isso passe logo, para que a gente possa conversar, né? E recomeçar a nossa vida estudantil, assim como vitoriosos, né? Como alguém que, como pessoas que venceram alguns obstáculos que apareceram, tá bom? Então, vamos aqui falar sobre o nosso sertão. Olha, quando a gente fala em sertão, meu Deus do céu! Tem gente que já fala no cara assim, ai, o sertão é um lugar seco, quente. É assim? Eu conheço gente assim, tá? Mas o sertão, é, ele realmente é seco, é quente, né? A poeira fica nos nossos pés, os pés da gente ficam logo cinzentos. Olha que meu dialeto popular! Os pés ficam logo cinzentos, a gente dá uma batida, né? No chão para sair a poeira. Gente, o sertão é o interior, não é verdade? O sertão é o que nós conhecemos de interior. Não o campo, tá? Porque no campo tem toda aquela vegetação verdinha, bonitinha. No sertão, não, né? No sertão é complicado. Se bem que nós temos uma mata verdíssima, belíssima, em pleno sertão. Tá? Que nós já falamos sobre ela na aula passada. É verdade? Bom, onde é que fica esse sertão, né? O sertão é só no Ceará? Não, o sertão, ele compreende ali toda essa nossa região nordeste, tá? Então, vamos lá. Vamos aqui por partes. O sertão é uma das quatro sub-regiões do Brasil, ok? É uma das quatro sub-regiões da região sul, não, oeste, não, da região nordeste, né? Do Brasil, sendo a maior delas em área territorial. Aí, nós vamos... Esse sertão passa por quais estados? O sertão, ele passa pelos estados de Alagoas, passa pela Bahia, pelo Ceará, por Paraíba, por Pernambuco, por Piauí, é muito lugar, né? É muito estado. Pelo Rio Grande do Norte e, enfim, por Sergipe, tá? Então, vamos aí aos estados do Nordeste que compreendem, né? Por onde se estende todo o sertão nordestino. Vamos lá relembrar. Alagoas, Bahia, Ceará, Paraíba, Pernambuco, Piauí, Rio Grande do Norte e Sergipe, tá? Possui seis grandes polos, né? Onde é que estão situados aí os maiores sertão, né? Do Nordeste. Fortaleza, tá? Que compreende aqui também a área de Petrolina, Juazeiro, Mossoró, Juazeiro do Norte e Sobral, tá? Onde fica aí o sertão? Olha aí o mapa. Olha aí que imagem linda, né? Imagem típica, característica do sertão nordestino, né? Casas feitas de taipa. É assim que a minha mãe fala. Minha mãe já morou num lugar desse, tá? Nós temos aí barro, pedaços de graveto, né? De pau mesmo que a gente fala, de pau, de tronco, de árvores que são feitas aí as colunas das casas, tá bom? Aí nós temos aí um mapa, né? O meio norte, o sertão. Olha como o sertão ele é extenso, né? Compreende todo esse território aí. É bem extenso. Assim como nós falamos, compreende todos esses estados, tá? Os estados que nós falamos há pouco. Aí nós temos o agreste e a zona da mata. E como é a vida das pessoas no sertão? Como eu falei no início, né? Quando a gente fala em sertão, a gente pensa logo em sol quente, chão rachado, espécie de poeira e o calor da molesta, né? É assim que fala no sertão e o calor da molesta. Ora, o sertão é tudo isso também, tá, pessoal? Mas o sertão é cheio de gente boa, de sotaque diferente, de dialeto diferente, né? Dialeto bonito, rico, aliás, né? São novos vocabulários, novas expressões, são diferentes, mas que fazem parte do nosso povo, da nossa região, tá? Não é motivo de graça, não é motivo de vergonha, é motivo de orgulho, porque é a nossa gente, é o nosso povo, é a nossa cara. Você pode estar dizendo, ah, tia Júlia, eu não pareço com esse povo. Parece sim, meus benzinhos. Meus amores, todos nós parecemos, porque a nossa linhagem vem desde a colonização do nosso Ceará. No final desse nosso bimestre, nós estamos estudando tudo sobre o Ceará. E você já esqueceu? Que nós somos uma mistura, né? Desde lá, quando nós fomos colonizados pelos holandeses, passamos aí pela miscigenação, a mistura de holandio-europeu com os índios, depois esse povo todo foi se deslocando por todo o território que compreende hoje, que a gente conhece como Ceará. E foi surgindo todas essas misturas até chegar a nós, eu e você, ok? Então, nós somos uma raça misturada, tá? Somos um pouquinho de todo mundo. E isso é bom, tá? Porque as diferenças, elas servem para nos unir também, né? Nesse sentido. Então, a vida das pessoas no sertão realmente é assim mesmo. É debaixo de sol quente, é terra seca, chão batido, falta água, né? Talvez a gente pense, sim, que o sertão é um lugar muito ruim, porque o que a gente vê nos noticiários e na TV, né? E relacionado ao sertão é tudo voltado em relação à seca. Nós não vimos falar muito sobre a cultura, sobre a comida, não é verdade? A gente não vê muito isso. A gente só vê falar sobre a seca, sobre o sofrimento, sobre o desvio de dinheiro do governo, que podia servir como investimento para levar água, comida, né? E sofrer a necessidade desse povo, que é tão sofrido de verdade. A gente só assiste essas coisas ruins. Então, quando a gente fala em sertão, já pensa, ah, meu Deus, sertão, sol quente. Coisa ruim, mas não é, tá? Então, assim, entre os séculos XVI e XVII, o que foi que aconteceu? Olha aí. Entre os séculos XVI e XVII, com a falta de oportunidades, né? No litoral, é o litoral cearense, da nossa região, tá? Então, com essa falta de oportunidades, né? Que houve no litoral, é onde predominava a lavoura de quê? De coco, de banana, de milho? Não, de cana-de-açúcar. Isso é um assunto que nós já estudamos. Então, no litoral, se plantava e cultivava cana-de-açúcar. Então, com a falta de oportunidades em relação a esse tipo de trabalho, houve um deslocamento, uma mudança, uma saída da população daquela época para o interior, certo? Sendo que, na época da colonização, né? Quando realmente houve o último ataque, né? Que os europeus, que os holandeses, portugueses, venceram toda a comunidade indígena que havia aqui, os índios se dispersaram para onde? Para a serra e para o interior, que hoje nós conhecemos como sertão, tá? Então, já tinha uma população nesses territórios, tá bom? Então, com esse problema, esse agravamento da falta de oportunidade em relação à lavoura da cana-de-açúcar, houve um deslocamento das pessoas, né? Dessa população dessa época, do século XVII e XVIII, para o interior, tá? E essa população que se deslocou para o interior, eles foram fazer o quê? Eles plantavam, aí não deu mais certo plantar. Aí eles foram para o interior fazer o quê? Viver de quê? Se a especialidade deles era cultivar, era o plantio e o cultivo, eles foram se especializar em quê? No pastoreio. E qual é a principal atividade de pastoreio que eles vieram a praticar, né? E a se especializar? Foi a criação de gado, tá bom? Então, a partir daí, desse deslocamento do povo do litoral, por falta das oportunidades em relação ao plantio de cana-de-açúcar, todo mundo foi para o interior do Ceará, interior nordestino, tá bom? E foram se especializar no pastoreio, criação de gado. Aí depois foi desenvolvendo mais a questão da plantação e a produtividade, do jeito deles para a época deles, tá? Aí foi nascendo o quê? O sertão, ok? E como é o clima aí no Ceará, no nosso estado, né? Olha, como eu falei agora há pouco, quando a gente fala em sertão, né? A gente lembra da seca, lembrando que aqui no Ceará teve uma das grandes secas de todo o país, que foi a seca do 15, né? Chamada Seca do 15, que foi escrito até um livro a respeito dessa seca, muito interessante, depois a gente pode comentar aqui sobre ele em outras aulas, tá bom? Nós vamos continuar falando sobre o Ceará, nós vamos continuar falando sobre o Nordeste, tá? É bom a gente conhecer o nosso estado, as nossas origens, como é que a gente é, não é verdade? Então, falando em sertão, né? O sertão é, assim, onde estão as cidades com mais desigualdade social. Como assim desigualdade social? Uns são muito ricos, outros são muito pobres, ok? Aqueles que são mais abastados, normalmente são os donos das fazendas, de plantação, o dono do gado, e aqueles menos, né? Com menos recursos, os mais pobres, são normalmente os empregados desses homens ricos, né? São aqueles que andam léguas e léguas de quilômetros, né? Andam a pé, com baldes e latas d'água na cabeça, tá? Crianças também fazem esse trajeto, são aqueles que passam realmente a necessidade, passam fome, que realmente vivem na miséria. Então, isso é uma desigualdade, uma desigualdade social, ok? Aí, o clima do nosso estado, né? É tropical, úmido, tropical semiárido, predominante em grande parte do Maranhão, que é o clima tropical, e também na região do Ceará e Bahia. Nosso clima também é equatorial, úmido, que predomina numa faixa estreita no estado do Maranhão, na fronteira com o estado do Pará, e na região norte também, tá? Então, o nosso clima, especificando, é um clima tropical, de acordo aí com o mapa do clima do Nordeste. Nossa vegetação é de Mata Atlântica, Cerrada e Caatinga, nós já estudamos isso aqui, não é verdade? As principais cidades do Ceará, que você pode ver aí no mapa, nós temos Calcaia, Itapipoca, Maracanau, Maranguabe, Canidé, Baturité, Ipu, Bajara, Camusim, Massapeca, Xeramobim, Crateu, Senador Popeu, Tauá, Copiara, Iguatu, Cedro, Crato, Juazeiro do Norte, e ao lado estão aí os outros estados. Nossa economia. Nossa economia vai, desde produtos relacionados à pecuária, tá? até o desenvolvimento do turismo e tudo que é desenvolvido através dessas atividades, que é a criação de renda e também as oportunidades de emprego. Então, a nossa economia gira em torno disso. Um dos fatores, tá bom? E nós já falamos sobre isso na outra aula. Nosso foco hoje é o sertão. Bom, nós temos aqui algumas tradições do Ceará, né? Nós temos o Reisado, Bumba Meu Boi, nós temos aí no sertão a... a corrida aí dos vaqueiros pelas matas do sertão, nós temos as quadrilhas, agora nós vamos ver aqui um resuminho da nossa aula, tá? Na verdade, é uma reportagem em relação ao sertão, muito interessante, eu gosto bastante, você também vai gostar. A gente fala agora da série de reportagem Retratos da Seca que você vem acompanhando ao longo da semana aqui no CETV. Hoje, na última reportagem da série, nós vamos conhecer um projeto de irrigação e saber como estão os nossos assuntos. E onde a água não chega, o exemplo vem do sertanejo. Determinação e esperança são duas palavras sempre presentes em um ano como que estamos vivendo. Vamos aproveitar e acompanhar na viagem do repórter Tiago Meirelles e também do cinegrafista Marinaldo Lemos. O raiar de um novo dia no sertão durante o inverno. O sol convoca os agricultores para o trabalho. Céu com nuvens baixas e escuras. Parece que vai chover. Não chove. A terra continua seca, as plantas morrendo e eles mantêm a fé. A gente confia em Deus e a gente alcança. Uma terra que só precisa de água. Venha de onde vier. Aqui é uma terra abençoada onde dá tudo. Com vista para a Serra Azul, seu Valdemar cuida do feijão. Estamos em Ibaretama, no sertão central. Aqui choveu apenas 288 milímetros até abril, mas foi o suficiente para este agricultor de 80 anos manter a fé na lavoura. Quanta disposição, hein, seu Valdemar? É duro demais esse trabalho? É duro, só para quem tem coragem. Corre bem cedo, vou botar água, né, aí vou comprar um leite, aí quando chega aí eu vou para o batente, né. E não fica cansado não? 80 anos? Não, não tem cansaço não. Ainda em Ibaretama, fomos até Várzea de Cima, um vilarejo a 30 quilômetros da sede. Acesso difícil, um desses lugares perdidos no mapa, mas onde vivem pessoas que valem a pena conhecer. Inverno no fim e eles não saem da terra. Povo forte este sertanejo, duro na queda e que dificilmente desiste. O seu Júlio de 77 anos e o filho Nélio tentaram plantar milho aqui duas vezes e nas duas vezes a plantação morreu por falta d'água. Uma chuva recente reanimou os agricultores que vão tentar pela terceira vez. Só esperando, só que Deus mande chuva agora. Precisa bastante chuva ainda, que já está pequena ainda o milho. Além do milho, tentam garantir o sorgo, planta usada na alimentação do gado. Eu sou mais fácil para os bichos. A gente escapa de qualquer maneira, né. E os brutinhos não tem como fazer isso. A gente não perdejar para escapar eles e morrer de fome. A terra do sertão é excelente para a agricultura. Com água, o que se planta aqui cresce. Se a chuva é escassa, é preciso aproveitá-la. O Ceará é o estado com a maior rede de açudes do Nordeste. 138 reservatórios são administrados pela Companhia de Gerenciamento de Recursos Hídricos. 18 bilhões de metros cúbicos de capacidade. Para se ter uma ideia, toda esta água poderia encher 7 milhões e 200 mil piscinas olímpicas. Isso mesmo, 7 milhões e 200 mil. Atualmente, estão disponíveis 69% deste volume. O que falta não é água, é distribuição. Não existe uma rede de canais eficiente. E muitas terras ficam sem irrigação. Em Tauá, a princesa dos Inhamuns, encontramos um exemplo de como a irrigação pode transformar o Ceará numa potência produtiva. A área é pequena, um hectare, mas produz milho e sorgo o ano inteiro. O contraste com terras vizinhas é evidente. A água que deixa tudo verdinho vem de uma cacimba e irriga a plantação durante todo o dia. Os responsáveis pelo ótimo resultado têm um perfil diferente da maioria dos agricultores que vimos até agora. São dois jovens, um de 19 e outro de 20 anos. Esse local representa tudo que é onde nós tiramos o pão de cada dia, onde nós trabalhamos, onde nós ganhamos e vivemos aqui trabalhando e é muito prazeroso estar aqui. Muitos queriam ter um local como esse para ter uma plantação e não tem. Os dois terminaram o ensino médio e querem mais. Pretendem, com o estudo, chegar longe, mas sem deixar a terra em que se criaram. Eu sempre gostei de trabalhar com a terra. Desde a nossa infância nossos pais já cultivam isso e a gente vem ajudando no manejo e futuramente a gente pensa em especializar em uma faculdade que venha também trazer recursos para que nós possamos melhorar aqui o tratamento da terra. Quem sabe uma faculdade de agronomia para a gente tentar renovar os sistemas da terra. O estudo, a grande ferramenta para o futuro. A única forma de atravessar o abismo que ainda divide pobres e ricos no Brasil. Pelas páginas dos livros, a pequena e vilânia de nove anos sonha. O que você gosta de estudar? Português, matemática, história, geografia. Você já sabe o que você quer ser? O que você quer ser? Professora. Sonhos do sertão, chuva, uma boa colheita, animais bem alimentados, melhores condições de vida, sonhos que se renovam todos os dias depois que o sol se despede. Que ótimo, né? Eu adorei. Espero que vocês tenham gostado também. No calor do verão A fé tá viva e sangue A fé também tá pra morrer Oh, triste na solidão Anda com fé eu vou Que a fé não costuma falhar Lô, menina Anda com fé eu vou Que a fé não costuma falhar Anda com fé eu vou Que a fé não costuma falhar Oh, lalá Anda com fé eu vou Que a fé não costuma falhar Para rever esta e todas as reportagens da série Retratos da Seca é só acessar nosso portal na internet g1.com.br barra se A gente fala Bom turminha, espero que vocês tenham gostado Bom aproveitamento aí no estudo de vocês E até lá Tchau